E aí, K-poppers e dorameiras de plantão, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E agora, galera, vir avisar que a reaction do episódio 7, tá bom, deste BL, está disponível lá no site pra vocês, então não deixem de conferir e me falem aí nos comentários o que acharam do episódio, se gostaram, tá bom? É isso, a gente se vê, beijinho, beijinho, tchau! Não se esqueçam de ativar o sininho pras notificações, se inscrever e deixar seu like. Tchau!